Bom dia minha diretoria, ao que em tudo indica, vem aí a liga brasileira, vem a liga do futebol brasileiro para cima da CBF, algo que a gente cobra há tanto tempo, que a gente espera há tantos anos e que a gente nem esperava que fosse acontecer agora, mas em virtude dos escândalos envolvendo a CBF, da ruptura dos jogadores, inclusive que foram fundamentais nisso sem dúvida nenhuma, os jogadores da seleção brasileira, jogadores que atuam na Europa e tal, se colocando contrários aí a decisão da CBF junto com a Comembol, acho que o Caboclo deu um tiro no pé que pode acabar sendo o maior presidente da história da CBF, se as suas atitudes acabarem resultando na formação de uma liga e a perda de poder da CBF em relação ao futebol brasileiro, evidentemente mantendo o bom trabalho que a CBF faz em relação à seleção brasileira. O que é um bom trabalho? Vamos lá, em relação à seleção brasileira, bom trabalho você ter estrutura e a Granja Comarinha é um espetáculo, bom trabalho a seleção brasileira viajar sempre nas melhores condições, estar sempre muito bem patrocinada, ter dinheiro, ter boa premiação, ter todas as condições possíveis e fazer escolhas razoavelmente lógicas nos cargos técnicos. Então, por exemplo, o Tite está lá, é o melhor treinador do Brasil por merecimento há mais de quatro anos, está lá há cinco anos, se não me engano, mérito dele. A seleção brasileira ganhou a Copa América, a seleção brasileira foi primeira nas eliminatórias, a Copa do Mundo aconteceu de perdermos o jogo, faz parte, o Brasil não é obrigado a ganhar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo não é um campeonato estadual, onde se você não ganhar é crise, se você ganhar não tem mais que é sua obrigação. Isso é uma utopia de uma geração muito mimadinha, a gente passou a minha geração esperando que o Brasil é o maior time do mundo e nunca deixou de ser, nós passamos 24 anos esperando para ser campeão e a Copa do Mundo é muito difícil de ganhar. Então, o argumento, ah, mas não ganhou a Copa do Mundo, ah, mas chegou na Copa, hum, desculpa, o trabalho é feito ali com 59, 60 jogos, que é o que a gente tem até hoje, 100 gols de saldo, quatro derrotas, sendo três delas em amistosos. O Brasil não perdeu, o único jogo oficial que o Brasil perdeu foi um jogo para a Bélgica na Copa do Mundo, onde nós fizemos um gol contra e complicamos para caralho o jogo de nós mesmos, tendo sido melhor do que a Bélgica durante o jogo inteiro. Então, acho difícil você não separar a CBF como organizadora da seleção, para a seleção ela cuida muito bem, ela faz a coisa funcionar muito bem. Ah, mas para o futebol brasileiro, por que para o futebol brasileiro ela não faz bem? Vamos entrar no primeiro mérito mais simples, a CBF é incompetente? De uma maneira geral sim, mas de uma outra maneira, ela é representante de federações e as federações querem o melhor para elas, e o melhor para elas é agradar os times pequenos para ter voto. Então, portanto, a ideia que nós, torcedores de time grande, temos da CBF, ela é um pouco deturpada, porque ela não tem poder para fazer exatamente o que a gente quer que faça. Quem é que tem poder? Esses que estão se juntando agora, os clubes da Série A e da Série B, se juntando e falam ah, nós vamos organizar uma liga, e a CBF deixa de cuidar do futebol, que é uma coisa que acho que, se eu fosse presidente da CBF, eu ia até falar, faz, então faz, me deixa aqui com a seleção, eu vou ganhar dinheiro para caralho, e se vocês não pararem o campeonato quando a seleção for convocada em data FIFA, vocês não vão dar na minha bunda, vocês vão ter que dar nada de vocês. Olha a loucura. Então agora os clubes vão se tornar responsáveis pelo calendário que eles mesmos vão organizar. Eu acho do caralho ter uma liga? Acho. Mas acho que eles vão passar uma vergonha do caralho no começo. Por que eles vão passar uma vergonha? Porque eles vão marcar jogo no horário que eles reclamam, porque eles não vão ter jogo, não vão ter calendário, eles vão se enroscar com data. No dia que chegar lá, são os clubes mandando, vai ter um dia que um presidente de clube vai meter um caô para o torcedor falando, é, mas veja bem, mas o Flamengo ganha 200 milhões da televisão e eu ganho só 70. Ué, você que escolheu. E aí? Nada disso foi imposto, né? Quando você chegou lá na televisão, a televisão estava dando 200 para o Flamengo. Se você chegasse lá com outros 4, 5 e falasse, ó, eu vou ganhar menos que o Flamengo, isso é discutível, mas eu não vou ganhar menos de 140, por exemplo, eu só não vou ganhar. Ah, então a gente não assina, então transmite só o Flamengo. Uma hora o acordo ia acontecer, porque evidentemente ia ficar ruim para o Flamengo e para os outros, ia ficar ruim para o Corinthians em relação ao Santos, ia ficar ruim para o Grêmio, enfim, todo mundo tem uma relação aí de coletividade. A ideia coletiva que se tem na Inglaterra, que a gente espera ter aqui no Brasil através de uma liga, esquece, lá tem dono. E assim como qualquer estatal, tudo que tem dono funciona, porque não tem dono é política. Essa é a lógica básica do Brasil. Como não tem dono, onde é que não tem dono? Real Madrid e Barcelona. Só eles, mano. Então, não tendo dono, a Liga no Brasil, ela é um primeiro passo melhor do que é o formato hoje, ainda assim muito longe de deixar de ser uma bosta. Por quê? Porque não vai haver na reunião Flamengo e Corinthians concordando em não, não, vamos dividir um pouco mais para que o campeonato seja bom, para que seja... Não, ninguém ali está preocupado com um campeonato bom. Ali estão preocupados e vamos aproveitar que a CBS saiu para a gente organizar, talvez a gente até ganhe dinheiro mais do que antes, né? Essa talvez seja a preocupação. E talvez aqui a gente consiga mandar a porra toda, né? Agora, preocupação com o futebol, preocupação com o nível do campeonato, preocupação com o calendário, pode ter convicção que não é este o problema. A única coisa que vai acontecer nessa Liga inicialmente é entrar em 20 clubes, 40 clubes para fazer a Liga, 8 ou 9 vão deixar ela no meio do caminho, porque vão ficar insatisfeitos com as coisas que vão ser mantidas. E aquele mais poderoso, aqueles 4 mais poderosos, quando forem contrariados, vão dar aquele jeitinho ali e aqui com o político ou com outra coisa, o empréstimo de jogador e o caralho, e vão trazer quem precisa para ele. Então vai ser decisão política também. Por mais que seja uma Liga e que seja um caminho, e que seja o caminho correto, ele é o caminho correto onde se promovesse e se voltasse todas as atenções para o evento, para você ter um produto melhor. Não é isso que vai acontecer. O Flamengo não está preocupado com o evento, o Palmeiras não está preocupado com o evento, o Grêmio não está preocupado com o evento, o São Paulo... Ninguém está preocupado com o evento. Todos eles vão fazer esse puta discurso até o dia de sentar na mesa. Quando eles sentarem na mesa, eles vão se matar entre eles, tentando arrumar um pedacinho maior de um bolo pequeno, em vez de aumentar a porra do bolo e todo mundo ficar com uma fatia boa. É isso que eles vão fazer, porque a mentalidade é essa, a capacidade é essa, eles não têm capacidade além disso. Por quê? Porque todo presidente de clube tem um período de 2, 3 anos. Então ele não abriu mão de tudo na vida dele. Isso é um raciocínio meio lógico. Ele não abriu mão de tudo na vida dele, em tese, para não ganhar nada, em tese, para dizer assim, ó, eu ganhava lá 50, 100 mil reais lá no meu escritório de advocacia, na minha empresa e tal. Então eu abri mão de tudo, mas não ganho mais nada. Eu vou ter a maior dor de cabeça da minha vida para trabalhar nesse clube aqui, mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou preparar o meu clube para um futebol melhor e os méritos vêm para o presidente daqui 10 anos. Esquece, querido. Todo mundo que está ali, está ali por vontade de carregar aquilo, de dizer, pô, eu vim aqui, ajudei, eu fiz parte disso. Então ninguém vai fazer projeto para daqui 10 anos. O projeto vai ser daqui no máximo um ou dois. E está vendo que em um ou dois não se corrige o futebol brasileiro. Espere dessa liga um princípio de revolução? Talvez sim. Não espere resultados imediatos de fato. Não espere que esses clubes de série A e B vão ter a coragem de dizer, ó, estadual, eu estou disposto a jogar um mês. Eu não estou disposto a jogar o resto. Eu vou parar em todas as datas FIPAs e o meu brasileiro vai ser jogado só no final de semana. E a Copa Sul-Americana, nós vamos reavaliar aqui quem vai, quem não vai. Eles não vão fazer. Cada vez que alguém jogar 10 centavos na mesa, eles vão pular e vão se matar. Simples assim. Porque nenhum deles ali tem a capacidade de compreensão de que, veja bem, esses 10 centavos pode ser melhor que dá para esse ou pode ser melhor que seja dividido. Não vai ter a reunião inicial dizendo o seguinte, o Flamengo, o Palmeiras e o Vasco, vocês podiam abrir mão daqueles 150 mil, dinheiro de merda que vocês ganham, para estar só num joguinho de videogame e a gente, através da nossa liga aqui, colocar todo o campeonato brasileiro dentro do videogame? Dos dois? Do PES e do FIFA? É importante pra caralho. Vocês acham que isso pode parecer um joguinho, mas não é. É o maior marketing que você tem hoje para as crianças, é isso. Eu posso colocar... Será que a gente consegue assinar a merda de um contrato? Onde a liga inteira vai para o joguinho? Sem que a porra da EA ou da Konami tenha que vir aqui assinar com o jogador, para o jogador, porque nós já pagamos o direito de imagem para esses caras para burlar imposto? Será que dá para a gente fazer isso? É, não sei se dá, né, porque como é que funciona isso daí lá dentro, né? Então, vamos acreditar na liga, vamos torcer pela liga, mas sem esquecer, jamais que está na mão de Amador, a liga está sendo feita por torcedores de terno e gravata. Não há gestor no futebol brasileiro, porque gestor, ele tem a obrigação de ter uma visão a médio e longo prazo, e ninguém ali vai ficar a médio e longo prazo, ou pelo menos não tem essa garantia. O que tem no futebol brasileiro é torcedor de gravata com ego, é isso que tem. Alguns bons, outros ruins, outros conseguem botar a gestão, porque entendem que dessa forma eles vão conseguir, né, num primeiro momento ter um resultado, e outros que estão muito longe desse resultado, não vão fazer mal. O Flamengo, por exemplo, que é um time que está muito perto do resultado, o Flamengo, qualquer coisinha que ele fizer em dois, três meses funciona, então pode ser que a boa gestão seja do caralho para eles. Agora, puta, tu pega o Vasco, tu pega o Botafogo, puta merda, o que o coitado do Botafogo vai fazer em dois, três anos que vai melhorar? Vai melhorar nada, entendeu? Não, não tem nada, não tem como o Botafogo disputar um título brasileiro em dois, três anos, vai parecer que pareça um investidor e tal, né, então todo esse processo é muito longo, parece um conto de fadas que vai ser feito assim e vai mudar, não vai, tá? Mas é o primeiro grande passo, romper com a CBF para que os clubes que iam ali, porque a partir daí, mesmo se as coisas não derem certo imediatamente, você vai entender que o culpado é o seu clube e nunca foi a CBF, e aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque você vai passar a cobrar. O segundo passo, sabe qual que é? O segundo passo seria a união, uma tentativa de ter representações em todas as torcidas do Brasil não organizadas, não organizadas. Torcedores do Brasil fazendo uma união, um negócio sério, em que eles falem com os clubes em nome das torcidas. Aí a gente pode começar a ter uma discussão mais saudável. Não estou falando de molequinha de 18 anos não, tá? É gente grande, gente que já viveu, conhece, conhece negócio, não adianta, o menino de 18 anos ele vai pedir para contratar fulano, o outro vai pedir para estar no videogame, o outro não, não, pega a gente, a gestão, queremos isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui não é um conselho de pessoas, torcedores que frequentam estádio há 30 anos, eu não posso ir com meu filho, por que eu não posso? Por que o fulano pode? Por que a organizada é escoltada para o estádio e eu não entro? Questionamentos justos de quem, de torcedores que acompanham o futebol há muitos anos e compreendem o game todo. Tudo isso tem que ser discutido. Futebol nas mãos de clubes, com opinião dadas por torcedores e não torcedores organizados, e quando eu digo torcedores, estou falando de sócios e torcedores. maior capacidade de divulgação de marketing, estar nos jogos de videogame é absolutamente fundamental, enfim, essas coisas dá para fazer de começo. O que a gente sonha, bota aí uns 10, 15 anos para dar uma melhorada, mas começar já é importante, valeu? Ah, outra coisa, já baixou o futebol? Então baixa aqui, o melhor aplicativo que tem para você acompanhar o brasileirão, seja organizado pela CBF, seja a partir do ano que vem organizado pelos clubes, a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, o melhor aplicativo gratuito, o primeiro link aqui na descrição, valeu! Lá vem a bateria da mocidade independente, não existe mais quente, não existe mais quente, é o festival do cor, é a alegria da cidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí